Olá, sejam todos bem-vindos! Mais uma receitinha pra limpar piso aqui no canal e eu vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer e o que eu vou colocar nessa receita. Já comecei colocando água aqui, deixa eu tirar aqui minha torneira essa torneira é um massa, né gente? A gente consegue mover ela pra tudo que é lugar. Ótimo pra lavanderia e aqui ó, já comecei colocando aqui, tirei minha toalha que virou um pano de chão que eu tô aqui esperando, né? e eu vou adicionar os meus ingredientes. Hoje eu não vou usar vinagre, mas eu vou usar o limão o limão ele tem um poder, eu acho ele melhor ainda que o vinagre, gente. Por que ele é melhor que o vinagre? Porque o vinagre ele limpa, né? Ele vai limpar, só que ele não dá aquele cheirinho maravilhoso, né? Que tem o limão. O limão tem um cheirinho de cítrico, então fica aquele cheirinho incrível de cítrico, né? Além de limpar, então eu acho melhor. Se você gosta do cheirinho de cítrico, ó, pronto. As cascas eu não jogo fora, já ensinei vocês a fazer um confetante de casca de limão, né? Então, aqui, ó, já vou guardar pra fazer o meu desinfetante, que eu já mostrei pra vocês como que faz. Uma colher de sal, o sal não pode faltar na minha limpeza. Vou adicionar também detergente, né? Que pode ser sabão. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Esse aqui é o de coco, tá? Não importa a marca, é importante que seja de coco. Mais ou menos umas duas colheres. Se você gosta do trevente tomado, adiciona mais, ó. Pra mim tá ótimo. E pra finalizar a minha misturinha, vou utilizar álcool, tá bom? Esse aqui. Vou colocar aqui umas três colheres de álcool. O álcool, além de ajudar a secar rápido, eu tenho uma bebê em casa, então pra mim, quanto mais rápido seca o piso, melhor. Ele também ajuda contra... Ele ajuda a desinfetar o ambiente, vocês sabem, o poder de limpeza do álcool. Então, esse aqui é maravilhoso. Minha misturinha tá pronta, gente, ó. Isso aqui serve pra lavar banheiro, lavar piso, vaso sanitário, box de banheiro, azulejo, serve pra muita coisa. Só que hoje eu vou passar o pano no chão com ele. Ele limpa perfeitamente, vai tirar a sujeira do teu piso, deixando ele com aparência de novo. Agora, é só utilizar da forma que você desejar. Passar o pano no chão, lavar banheiro, lavar pia, lavar box, lavar azulejo, enfim. Lava o quintal, tira cheiro de xixi do seu petzinho, né? Isso aqui é muito bom. Se você já conhecia essa receita, deixa um joinha nesse vídeo. Mas se você não conhecia, também deixa, né? Pra ajudar a gente. Comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. Nunca mais a gente conversou, né, gente? Comenta aí, vamos conversar. Me conta de onde que você está assistindo, que horas que esse vídeo chegou pra vocês. É importante isso, gente. Eu tô fazendo uma pesquisa e eu quero muito saber que horas que você viu esse vídeo, tá bom? É importante. Você pode comentar pra mim? Eu vou ficando por aqui. Mas eu agradeço muito a sua participação. Vou continuar passando pano na minha casa. E você, ó, faz, volta e me conta. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receitinha. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.